Olá, meu nome é Daniel e eu sou educador de atividades físicas aqui do Sesc Sorocaba e estamos na programação da Semana Move, que esse ano nos convida a refletirmos sobre o conceito de saúde, algo que é extremamente importante, mas que diante do cenário atual ganha uma relevância ainda maior. E nesse vídeo eu vim trazer um pouquinho da perspectiva do Yoga, que é uma tradição milenar, sobre esse tema. Para começarmos a nossa conversa, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você já parou para perceber, para observar a sua respiração hoje? Muito provavelmente você vai me perguntar, qual é a relação entre respiração, Yoga e saúde? Bom, pensando no componente biológico, no componente fisiológico, a respiração tem uma importância inquestionável, que é por onde a gente oferece ao nosso corpo o oxigênio, que é o combustível que mantém cada célula que nos compõe em funcionamento. Quando a gente entra num olhar um pouquinho mais sutil, que é o que o Yoga nos convida a fazer, A respiração, ela movimenta uma energia vital, que é o prana, tanto que dentro das tradições do Yoga, o trabalho de respiração consciente chama-se pranayama. Através do pranayama, desse controle, dessa consciência, desse fluxo, dessa movimentação do prana, que é essa energia vital, que acontece através dos ciclos constantes de inspiração e de expiração, que a gente realiza de forma praticamente involuntária, além de alimentar o nosso corpo biológico, a gente alimenta também o nosso corpo energético. É como se constantemente a gente estivesse recarregando as nossas reservas de energia. E pensando em saúde, como estado de bem-estar físico, emocional e social, quando a gente exercita essa respiração consciente, quando a gente convida a consciência a participar ali, em alguns momentos do dia, do nosso fluxo respiratório, a gente chama também a nossa atenção para o momento presente. É como se por alguns instantes a gente se desconectasse de todas as agitações e turbulências que se fazem presentes e que são comuns no nosso dia a dia, para um olhar um pouquinho mais introspectivo. E esse olhar voltado para dentro nos dá muitas informações a respeito de nós mesmos. Essas informações ofertadas pelo exercício da atenção plena, usando o controle do fluxo respiratório como ferramenta, podem nos ajudar a perceber estados de inquietação, de agitação, de ansiedade, de estresse. Tendo conhecimento disso, a gente pode mudar condutas ou também encontrar quais são os pontos de gatilho que desencadeiam tais estados. E aí, topa experimentar comigo um pouquinho desse processo da respiração consciente? O que eu vou propor aqui é independente de ter ou não ter conhecimento de yoga. E você pode realizar em qualquer lugar. Pode ser aí no seu trabalho, pode ser no home office, pode ser numa pequena pausa entre os seus estudos. É uma prática tranquila e que qualquer pessoa pode realizar. Para iniciarmos a nossa prática, sente-se confortavelmente na cadeira ou no sofá, buscando não apoiar as costas no encosto. Construa um alinhamento consciente e organizado de sua coluna. Vamos iniciar com alguns movimentos de soltura. Incline o seu tronco para um lado, mantendo uma respiração consciente. Em seguida, incline o seu tronco para o outro lado, sempre mantendo bastante foco na sua respiração. Leve as mãos ligeiramente para trás, expandindo a região peitoral, caixa torácica, direcionando o olhar para cima. Em seguida, repouse o seu tronco sobre as pernas, relaxando ombros, cabeça, braços. Faça alguns movimentos de soltura dos seus ombros. Faça também alguns movimentos de soltura da região do pescoço, com a intenção de reduzir todas as tensões acumuladas nessa região. Apoie bem os seus pés no chão, repouse suas mãos sobre as pernas, acomode bem os quadris, busque o alinhamento total e completo do seu tronco, acomodando a cabeça sobre a coluna. E se você se sentir à vontade, você pode fechar os seus olhos. A partir desse momento, passe a observar a sua respiração. Assuma esse papel de contemplador, de contempladora do próprio fluxo respiratório. Observe a inspiração, observe a expiração. Perceba como esse processo acontece. Qual é o tempo que você realiza para finalizar o ciclo de inspiração e de expiração. E tente se conectar também com os detalhes. Temperatura do ar quando ele entra pelas marinas. O caminho que o ar percorre até chegar aos seus pulmões. O movimento que acontece no seu corpo quando a caixa torácica se expande com a chegada do ar. Acompanhe também o caminho de saída do ar, até ele ser exalado pelas narinas. Vá se conectando a cada ciclo com mais detalhes, com mais profundidade. Você percebe que existe movimento ao seu redor. As coisas externas a você continuam no seu fluxo natural. Mas nesse momento você se conecta. Você direciona a sua atenção para o seu fluxo respiratório. E vai possibilitando que todas essas relações externas se tornem cada vez mais distantes de você. Impedindo assim que isso interfira no seu processo de concentração e de atenção. Vá tornando essa respiração cada vez mais profunda. Inspirando de forma vigorosa e expirando de uma forma lenta e suave. Experimentando cada detalhe da saída do ar pelas narinas. Inspire profundamente e expirando de uma forma lenta e suave. Se conecte cada vez mais com o seu fluxo respiratório. Se conecte cada vez mais com a sua realidade interna. Perceba quais são as sensações que se fazem presentes em você. Permita que essa respiração tranquilize o seu estado interno. Inspire e ao soltar o ar, liberte de você todas as agitações. Todas as inquietações que se fizerem presentes. Continue a observar a sua respiração. E permita que o estado de tranquilidade e de quietude se instale dentro de você. Desfrute desse estado de silêncio que se consolida dentro de você. Vá aos poucos conduzindo de volta a sua atenção para você. Para o seu corpo. Faça uma inspiração profunda. Leve os braços lá para o alto. Cresça alongando bem. E vá descendo as mãos unidas até a frente do peito. Espero que esse processo de observação do fluxo respiratório tenha sido prazeroso para você. Que tenha te oferecido alguns momentos de quietude e tranquilidade. E continue colocando em prática todos esses conceitos. Todas essas informações e todas essas possibilidades de prática que foram compartilhadas durante a semana. E se você acredita que essas informações podem contribuir com a saúde de outras pessoas. Compartilhe também. Nos encontramos numa outra oportunidade. Fiquem bem e Namastê. Semana Move por uma América Latina mais ativa. Coordenação SESC